Volta a galera! Volta a galera! Vai galera! Rápida a galera! Rápida a galera! Vai cair! Vai cair! A última lá! Agora volta! Vai galera! Volta a galera! Aê! Vai galera! Vai galera! Vai galera! Vai galera! Agora vai ter que jogar! Nossa senhora! Aê! Metade! 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 Aê! Volta a pânico! Aê! Aê! Pega a galera! Pega a galera! Pega a galera! Pega a banana! Uaaa! Eu quero esse treino aqui também aí ó! É! Aê! vai ter que comer, vai ter que comer, vai ter que comer.